Por volta de 19 horas desta quinta-feira um acidente foi registrado na ponte que dá acesso ao bairro da Coab aqui na cidade de Alto Aragona. Estamos aqui com o soldado João do Corpo de Bombeiros que vai passar pra gente como foi essa ocorrência aí, João. Sim, ontem, a guarnição de ontem foi acionada, por volta das 7 horas da noite onde um veículo Gol havia... estava dentro do rio, né? Provavelmente o condutor perdeu o controle e caiu dentro do rio. A guarnição deslocou até o local, chegando lá o Gol realmente já estava dentro mas o Populares já havia retirado a vítima, estava na beirada do rio. E o estado de saúde dessa pessoa? Bom, aparentemente estava bem, apresentava odor etílico, né? Então, por bem, a guarnição fez os controles ali conforme protocolo e encaminhou o hospital para as autoridades médicas. Chegando ao hospital municipal, a pessoa chegou em um bom estado de saúde? Aparentemente, sim. Vai depender... aí depende da autoridade médica até um caso colínico melhor. De acordo com informações também, outros acidentes foram registrados durante essa semana? Sim, ontem mesmo, por volta de meio dia, teve um acidente envolvendo uma moto e um caminhão onde o condutor acabou se chocando e veio ao solo, chegou lá, o mesmo estava sentado apresentava algumas dores na região dos membros inferiores, algum corte também na perna esquerda e escoriações na região da perna direita. A guarnição também fez conforme protocolo e encaminhou o hospital também. Uma outra ocorrência registrada foi a captura de um animal aqui dentro da cidade também, não é isso? Sim, no dia de 29, a guarnição também foi acionada para a captura de um saruê, que a gente fala, um gambazinho. A guarnição fez a captura do mesmo, estava na calçada mesmo, fez a captura e soltou o seu habitat natural. Nesse período é comum aparecer animais aqui dentro da cidade? Sim, o nosso ambiente aqui da nossa cidade é propício, tem esses animais, além deles tem as serpentes e o corpo de bombeiros está à disposição. É só acionar, a gente vai até o local, faz a captura do mesmo e solta o seu habitat natural. Vou deixar também, João, algumas dicas para os condutores, que mesmo no perímetro urbano, redobraram os cuidados para que não haja acidente. Com toda certeza, a atenção tem que ser redobrada e agora nesse período que a gente está entrando de férias, então o movimento acaba sendo um pouco maior, então os condutores aí ter consciência, educação, não beber e assim voltar para a sua casa em segurança. Qualquer necessidade é só entrar em contato com a equipe do corpo de bombeiros? Sim, qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, a gente está 24 horas à disposição da sociedade. Nós estamos no telefone nacional 193 e também temos nosso telefone funcional, que é o 999-48241.